Tudo que eu faço incomoda muita gente Sinceramente eu tô é pouco me lixando Se eu fosse anônimo e não tivesse nada Duvido muito que alguém tava me julgando Nessa estrada eu corri e olho só pra frente Por isso mesmo eu sigo me adiantando Liberte todos os seus sonhos das correntes Olha só a vida que nós tamo levando Jovens milionários e os moleque empresário Que veio da favela Sem adversário chega até a sei lá Então acende aquela vela Já passei veneno por isso que eu gasto mesmo Sem pensar no que já era Reuni algumas faixas rosa e se intoque em Riviera ou Ilha Bela A vida é linda só pra quem sabe viver Nós mete macho é nós que faz acontecer Puta me liga toda hora pra medê Mas sempre tô ocupado com outras do meu apê Mas que roleta na chave de SP Deixa enxacada as pepecas das bebê É uma noite e não vai mais se esquecer Nós sempre é pouco pra entender Pouco, pouco pra entender Pouco, pouco pra entender Pouco, pouco pra entender Nós sempre é pouco pra entender Tudo que eu faço incomoda muita gente Sinceramente eu tô é pouco me lixando Se eu fosse anônimo e não tivesse nada Duvido muito que alguém tava me julgando Nessa estrada eu corro e olho só pra frente Por isso mesmo eu sigo me adiantando Liberte todos os seus sonhos das correntes Olha só a vida que nós tamo levando Jovens milionários e os moleque empresário Que veio da favela Sem adversário chega até a sei lar Então acende aquela vela Já passei veneno por isso que eu gasto mesmo Sem pensar no que já era Reuni algumas faixas rosa e se intoque em Riviera ou Ilha Bela A vida é linda só pra quem sabe viver Nós metem macha, é nós que faz acontecer Puta me liga toda hora pra meter Mas sempre tô ocupado com outras no meu AP Mas que roleta na chave de SP Deixa enxacada as pepecas das bebê É uma noite e não vai mais se esquecer Nós sempre é pouco pra entender Pouco, pouco, pra entender Pouco, pouco, pra entender Pouco, pouco, pra entender Nós sempre é pouco pra entender Jovens milionários e os moleque empresário Que veio da favela Sem adversário chega até a sei lar Então acende aquela vela Já passei veneno por isso que eu gasto mesmo Sem pensar no que já era Reuni algumas faixas rosa e se intoque em Riviera ou Ilha Bela A vida é linda só pra quem sabe viver Nós metem macha, é nós que faz acontecer Puta me liga toda hora pra meter Mas sempre tô ocupado com outras no meu AP Só bota pra gravar que isso aqui ela é desculpa, vida Olha, bebê, bebê, privacê No jet com o MC Louca querendo curtir Fácil pro baixo subir Que os popstar na favela quer usufruir Caenamacan e vi Soloran Mais um pecado de Eva Adam bem rico e louco de Eva O que anda pensando eu não faço ideia Fora M-Vibe, hoje é homenagem Ela já sabe que é o preto chique O que as vezes te ator pornô Tipo o Vioto de Lambo na siste Lacocha o kit Ela se beija, que vida de filme Essa japinha toda rosadinha Ou é faixa rosa ou penta era pink Uh, yeah Tigre, guerreiro, não tá como antes Casado, mas a passada é elegante Pagos o pico, o presente é brilhante Alugar cartão black, viagem pra Londres Let's go na praia E para nunca, reboado E todo dia eu tô na farra Let's go na praia E para nunca, reboado E todo dia eu tô na farra Um milhão no stories e na minha poste vermelha Tubarão comendo as vagabundas de venida Feliz ano novo, seja bem-vinda princesa Com quem se diverte na vida de safadeza Engatei o jet, fui pra praia Areia rima, me sinto em casa Sinta-se à vontade na minha sala Biquíni de fita, ela faz marca Vem, cê tá com o rei da reboada Cê vê, nóis que banca MD do rosa, tia sanha Faz cê conhecer minha arte manha Quais só nóis, pana Hoje cê tá com os novin da lancha Faixa o meu barco de motel, eu te soco Olha na zona É que eu casei com a brava anel Comoveu o Brasil Tubarão rocando com a filha do tio Sil As bebê vai tomar mel Pegando fuzil Hoje é Let's Kill Go Os quebrada em placa baixa Patrocina iPhone, Louisville, silicone Tropa do arrancadil Os quebrador de cama boxe Capricha na sentada A tal da presença top Tá ganhando dinheiro igual malandro dando golpe É que nóis gera engajamento Tem alcance na favela e nóis traz entretenimento Mostra a rua a nossa tela Filme de longa metragem De noite na navar Vai acompanhar que os moleque vaza Let's go Nós foi Eu sei Só vim com a solução Azar no amor, o dinheiro na minha mão Let's go Nós foi Eu sei Só vim com a solução Azar no amor, o dinheiro na minha mão Nem vem querer pá Que nóis tá firmão Na beira da praia Ouvindo um bom som O ano foi difícil Mas hoje tá bom Pra comemorar Explode Xandão Deixa que dizem Que pensa e que fale Eu tô firmão Final de ano pela praia Engate o jet louco Na evoke branca A vista litoral É que a minha banca É forte Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Chamo o GBR Coleciono as caixara Avisa pra elas Que hoje é festa Na enceada Hoje o meu jet Canta mais que as caras Na manada Let's go Nós foi Eu sei Só vim com a solução Azar no amor, o dinheiro na minha mão Let's go Nós foi Eu sei Só vim com a solução Azar no amor, o dinheiro na minha mão Para e analise Vê se eu tô bonito Não mudei nada Eu fiquei rico Hoje eu vou de esportivo No Guarujá Dominando a festa Que é do Zico Vida favela Hoje eu tô forte Eu só não sei Como ela sabe disso Virada de chave Na semana Sobe mais um disto Bem minha cara de tralha Sabe que eu sou envolvido Ela me olha desde o início Bem de vestidinha Tentando tirar um sorriso Me viu passar no baile Pediu pra sarrar no bico É que eu sou do COI Eu sou do COI E a novinha quer colar comigo Só fala o pique Que eu mando na hora Ela fala eu te amo Chupando meu pito Que eu sou do COI Eu sou do COI E a novinha quer colar comigo Se pede selinha Eu mando e se fuder Só falo que amo Se tem revoada tem nóis Se não tem nóis tá xuxa Por onde eu passo Eu embaço As loira é o meu gosto E o paladar do maloqueiro É o escamadeirado A tropa sempre mastigando Eu tô forte Onde eu pra ataca Fiz dinheiro Fiz minha cara E hoje levo uma meia E SP nas madrugada De X6 cortando velho Chama aquelas gatas Que essas mágoas Vem da revoada Hoje nós diverte E sabe viver a vida Joga a carne na greia Do frizz Tira a cerveja Jets que joguei na beira A cereia foi pareia Mas voltou pro maço Sem fim Pagodinho Gelinho Nuginho Eu sou 01 E nada vai mudar Havaiana branca Joguei no pé No pé No pé Perdi a amarela Peita do Brasil O pai vai É ima de mulher Mas tudo no sigilo Tem que ser no peito Esse tematótico é Menino raro eu sou O tanto que nós faz Por mês Ano que vem aposentou Let's go Let's green Let's mo Que o verdinho Desce pro GBR E pro magrinho E pro gordinho Let's go Let's green Let's mo Que o verdinho Desce pro GBR Let's go Let's go Na praia E para nunca MD Indecisa Sei que quer sensação De poder Sei que MT Só quer meter Trouxe amiguinha Nova É 12 horas De prazer Aqui tem pra você Escolher Nas praias de RJ Os maloca De SP Sempre chique Como deve ser O whisky O whisky O whisky É o rumo As putas Lá te ensina A viver Vitora Paulista A noite É outro nível Gangster Artista Que banca As comestível Pergunta Pra as mina Quem é que alucina Elas vão falar Que é a balada Verdinha Noite cabulosa GTA São Paulo Chama Sacha Rosa Que a mansão Tem nove em quarto Tô com as pipoca Que se perde No embalo A noite é nossa E tem droga Pra caralho Vimência Com belas mulheres Fumando Os melhores Becks Ela dançando Na onda Do beat Do GPR Essa menina É muito sexy Sexo na ave Ela já é tão crazy Jogando loucona De vico verde Let's go My lady Senta pros moleque Que tá cheio Jogando a conta Da roleta A branca e a preta As duas se beijam Na frente do preto O cara O pai dela racista Capa de revista Tô pagando a vista As branquinha do olho Claro Os maloqueiro Tá na frente Desse metaverso As tonelada Vem nos túneis De Ratanaba Elas rebola Em frente A Red Garante o sucesso Faz chique-tok De marquinha E pede pra gravar Eita Olha Sem sentar Zoncano Eita Os pico Tá se incomodando Eita O litoral Que tá Pocando Eita O que o Igor Tá pensando Eita Olha Sem sentar Zoncano Eita Os pico Tá se incomodando Eita O litoral Que tá Eita 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 Revoada Não paro nunca O pai tá na casa Eles falando que a cê só tá inspirada Eita Revoada Não paro nunca O pai tá na casa Eles falando que a cê só tá inspirada Eita Revoada Let's go na praia E para nunca revoar de todo dia Eu tô na parra Let's go na praia E para nunca revoar de todo dia Eu tô na parra Um milhão de stories e na minha poxa vermelha Tubarão comendo as vagabundas de veneno Vai! Chama! Bicho! É um piseiro apaixonado do Guga Você é mais uma do DJ e já sabe Simba! Eu ouvi Brasil! Oh, você Com meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer Seu abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você, não vai ser ninguém Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você, não vai ser ninguém Diferente de tudo Diferente de todos Diferente de todos DJ Ives e DJ Guga Respeita! Simba! Ei! Só você Pro meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consegui te esquecer Aquele abraço é só você que tem Aquele abraço é só você que tem Aquele beijo é só você que tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você, não vai ser ninguém Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Volta, bebê Volta, neném Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Vai, vai, sai Não vai ser ninguém Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Bota bebê, bota neném, bota bebê, bota neném Eu tô consolado, aquela chupadinha que tu tem Bota bebê, bota neném, eu tô com você, não vai ser ninguém É mais uma pro Brasil, pode espalhar que explodiu É o DJ Kuga, é o DJ Rix, já sabe que é Rix Com piseira apaixonada do gul, acaba do Tik Tok Ae! Let's go 4 caralho, bota pra gravar pro News EN Fudeu! 0,1 e a segunda tá muito longe Fudeu! Tem mulher que não depende de homem, problema delas Um brinde, as que depende, subo baixo, boto nelas Essa é minha vida, tem várias amigas Que não liga de ganhar um presentinho Eu de pome, antes, ela e vice, solo Toda delicada, com salto, tá lá botando O da maçã, no Instagram, nasceu 15 Crise, eu nem conheço essa palavra Juntam aquelas boas com as boas que eu trouxe Tipo passarela, essa é nossa revoada Poste, meca, fefa, não se esqueça Humildade vem primeiro Hoje um comboio de lacoste de esportivo Inveja se perde na chave dos maloqueiros Preto tatuado, zero um dos fatos Que foram relatados no beat do GBR Ela me chama de Igor Guilherme Meu nome não é Igor, tu tá tonto ou tá com febre Um salve, as salvações pro mano que é... Ah... Let's go baby Let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go baby Let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui É coração fechado e fechado tá minha cara Sem simpatia pra sua ideinha torta A jóia que brilha brilha no peito do tralha A puta que grita e implora pra ser minha cocota E nós segue firme a madruga contando nota Enquanto o pinks vai cair como gorjeta Ele tá clonando ou tá jogando roleta É bigode mesmo é o terror da receita Tem por aí umas casinha alugada A que mais gosta é a casa de veraneio Tá levando as putas só pra ir fazer passeio Dá balança e ague seu silicone no peito Nós não mostra a cara, exibre o lucro na net Quer me trompar então brota aqui na zona leste Como as famazinhas de quatro lá no meu flat Lá em Garatá ela empina no meu jet É, faz patrocínio e vidinho pro kawai Inovar o ditado, caixota vai pra Dubai Ela não vale nada no modelo Marabrás Mas tem um sugar dele que ela chama de papai Papai banca, papai da Pandora Só não mostra o papai na net que aí moia Papai compra sua bolsa nova Quer ir para o álcool, verdura, não é enjota Os menino tá com o pacote dentro da mala Contando forte dentro da sala Bico se morde porque os cara Tá todo dia com as puta louca de bala Na revoada tem doce Se preferir MD Só liga que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada quem trouxe Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se elas me pediu homenagem vai ter Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda, nós te assombra É os maloca de SP Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda, nós te assombra É os maloca de SP Comertos de reflexão Vou passar visão Andar com quem vacila Tu se torna um vacilão Na vida tudo oscila Então tu presta atenção Que se a vida ensina Assassina e deixa no chão Carro, casa, apartamento Caro, cara, casamento Cada caso um argumento Caça, nick, cata o vento Vidrado em contar milhão Viciado em fazer refrão Let's go, inspiração O GBR fazendo os beats na hora E as do cash igual chiclete Elas cola Eu fico quieto Que é do corre Não se mostra Nós é bandido E nós não namora Eu vou marchar sem dó As bandida querendo sentar pra mim Vou marchar sem dó Let's go, nós é desde pequenininho Eu vou marchar sem dó As bandida querendo sentar pra mim Marchar sem dó Let's go, nós é desde pequenininho Tudo na vida tem um preço E eu tô cada vez mais caro 4M nada é tudo nosso Todo dia acorda cedo Um malandro e um otário Quando os dois se tromba Dá negócio Janta no bololo Restaurante Hugo Boys e foto no iPhone As top de Aspen no raçante Ela já sentava Quando eu trampava no sonda Imagina agora Que eu tô cantando funk O Wig disse Não pode levar pro coração As puta caro Os invejosos já tem de montão Bacara rugindo perfume As loiradas puk Juta tudo pra vigar a escravidão Let's go, meu amor Cê quer gi, tem licor Faz o body shot Mata a sua sede A EGBR, toca essa na rede Let's go, meu amor Cê quer gi, tem licor Faz o body shot Mata a sua sede A EGBR, toca essa na rede Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui As mina que dá quebrada Tão tudo siliconada Até meti uma mala Hoje já não é mais assim Tá molhado nem em corte Sem sócio no meu negócio Não me garanto ninguém Desde menor que eu sou assim Se invejoso eu nem sei quem é Pra esse cuzão aí falar de mim Quer ter minha vida mas não paga o preço Vai se fuder sem entrar no meu caminho Domingo na quebrada Estrada eu vou de carenada É tipo isso que a paz piranha Elas ficam apaixonadas O talento é tudo disfarçado Vuma on com os camarada A visa let's go, vambora Que é revoada Tipo Kevin na E-book 3 No banco de trás Tá na quebrada, baby Não te como mais Eu não te como mais Tá ligado que eu gosto de ficar Arrastando os bagulho, né mano? Aí novinha Elas querem fuder com nós Que é chefe rico bem novinho Banca silicone só jogando no tigrinho Vai novinha, desce e ganha presentinho Senta pro tildão e depois senta pro gordinho Elas querem fuder com nós Que é chefe rico bem novinho Banca silicone só jogando no tigrinho Vai novinha, desce e ganha presentinho Senta pro tildão e depois senta pro gordinho Fui mandar salve lá no morro, os periculosos Fui resgatar aquela bandida que hoje é giro louco Fui de chinelo igual eu tava, eu atraquei de novo E a diferença é que meu jet é dejeta dos novos Vai falar mal, vai falar pra falar que nós é louco Mas depois vai querer colar, fechar com os perigosos Vai pra cabeça pra esfriar que cê tá meio nervoso Deixa o cu de maracujá pra cê tomar com o bolo Dela falou cadu, divino som pesadão com tudu Let's go triniga brother my fool Let's go triniga brother my fool Deixa que ela quer curtir com os cabeças Chefe da minha quebrada inteira Que a banca do Ian, que é os talibãs Pra doc e maeta, muita trecha Que ela quer curtir com os cabeças Chefe da minha quebrada inteira Que a banca do Ian, que é os talibãs GBA e meu mano é muita trecha Em Mica no Caribe, suíte 45 Já tem 20 jogada na espera dos meninos Tá separado 30 do show pra gastar sorrindo Let's nas abudas que trans ouvi no guizinho Chegou recentemente de Abu Dhabi Viu que o Brasa tá mudado e nós a cara de SP Gordinho puxa a Ferrari, sentido o QG dos Drak Festa da celebridade, só com as que fala fluente Inconscientemente eu tava tipo Kevin Cinco gringas na cabine e eu nem sei o que dizer Só mais uma dose de jack enquanto marola o beck No beat do GBR, nova bebe 4-3 Não sei se hoje eu vou voltar pra casa Então deixa gostosa dançar pelada Subi no teto da poche, exibi mostrar o dote Mais uma noite tranquila com uma maluca e nada A mente é milionária e os amigos fez a boa Papai da revoada, adestrado de cachorra Glória e fumaça alegra a nossa zoa Ela fica molhada quando vê um vida louca Gordão tá ricos, o nasço não deu uma embaçada No café futou, nós resgatou as mais cavala Manda sua chave pra pagar bolsada pra dar Jogo novo, mega fez a sua nova plástica No bololo, restaurante, macarrão, carbonara Chintônica pra ela, xanxan, joga na taça Let's go, bebê, hoje a festa é lá em casa Ela quer os D, os papai da revoada Let's go, todo mundo louco Hoje é festinha só de quem passou sufoco Avisto tutu com um quilo no pescoço Vem de camburil pra sentar pra criminoso E o passaporte dela cheio de carimbo Poru vários anos lá fora, fudeu com o gringo Depois de uma coda, retorna pro seu país Ela é muito gostosa com essa cara de atriz Piranha já tô sabendo qual que é sua nova mania Tá morando na Europa, vivendo de putaria Quem tem boca vai arruma, quem tem xota vai pra Grécia Quem tem grana faz amor e quem não tem poucas ideias No estado de São Paulo, esse é o novo agito Não quer mais sacudade, ela tá se prostituindo Manda foto por mensagem, se exibir, manda no vídeo Mas gostei da tatuagem que tá com meu vulgo escrito É um bonde e nos espera a porta GBA e tocando é foda Let's go, toca a voz gostosa Paz, presença e as fachosa Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go, baby Falam, eu confesso que já estava na onda Você chegou e me pediu de novo no banco do carona Agora fudeu e não paro mais Na onda que eu tô e eu não paro mais Gente, eu tô doido e eu não paro mais O ódio que eu tô e eu não paro mais Você tá firma, trave em cima Você tá firma, trave em cima Eu me apaixonei Saudade que não acaba mais Mas o barbeiro tem alguém mais forte que eu Do baile da FM Tudo do aconteceu Quando a minha telpente ela já vem no faro Pra fazer minha mente como papinho safado Vai diretamente no meu ponto fraco Proposta decente dentro do meu carro Colocando a mão por dentro do no short Banco do carona desce a fumaça assada Depois que acende o beck a moça acorde Pra fight, 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 fight Na onda foi assim que nós fudeu Tá bom nada, pede pra parar nem eu Pra história, a foda que nós deu Mais uma jota que se envolveu, não teve jeito aí Mais uma vez O tezão foi mais forte que eu No baile da FM Tudo do aconteceu Agora a vida eu não paro mais Na onda que eu tô eu não paro mais Se eu tô doido eu não paro mais Onde que eu tô eu não paro mais Senta firma, trave em cima 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 Saudade que não acaba mais Mais uma vez O tezão foi mais forte que eu No baile da FM Tudo aconteceu Tudo aconteceu Uh 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 uh... Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só maquiando de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Bola aí, brisa aí, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer Mou papê, faz assim, bele, 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 né Queira já te fazer, fa, 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 se Toma, 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 toma Toma, 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 toma Tênis, o bravo Esses moleques tá de palhaçada com essas porra de revoada Tomar no cu, pô Quer trabalhar, põe pra fuder aí E aí Riano, você e o Kevin tá foda nessas revoada aí, viado Tá gastando tudo os milhão, fio Tá louco, hein Bololô, gordinho do caralho, o que cê tá fazendo da sua vida, fio? Ô meu sócio, só chamei os bradê pra vir na minha revoada Massando o tio Claudio com as mina da Kiara Vai dar bololô, então já vem sem celular Que tenho me casado, isso pode morar O rei da revoada, cê sabe que é o pai mesmo Kevin passou a coroa, então enche que vai descendo Chama as coleguinha e vem pra festa do Belém Que festa é essa? A festa que todo mundo come alguém A festa que todo mundo come alguém Vem, 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 vem Hoje é revoada, merece um boluno As madraca na pista, hoje tá fora do normal Tira lingerie, tá pagando sem carro Iam tá perdendo a linha Paulinho da capital Liga lá na dica, Davi, chama o VK O curu tá comendo hoje e ninguém vai ver A festa é clandestina, modelo particular Eu vou adado que aí já sabe como vai ser Família relaxa que a bebida deu meu bolso Eu vim da favela, hoje sou vitorioso Entra gata, mas só se for maior de 18 Hoje é meu dia de droga, tô muito louco Pra que isso, minha menina? Era minha manda cané Não é mais dona da minha vida Quero puto e não mate fé Brota piranha, resenha do tubarão Senta-feira, pó que ela vai descer no chão Bebe, se emociona, vai ficar doidona Falando pro Rick que esse jim é muito bom Prelite do DJ Pedro só tá tocando a tapa Vem tanto dinheiro que ela fica emocionada Bebe, chapa Desce balançando sua rapa Fiquei alegre, embebi do copo do Pedrinho Não sei o que acontece, o Sachuca quer vim dar pra mim Só cavala nessa festa, mano, vou dar condição De olho desde cedo na gordinha do bundão Só botadão, desce e vai no chão Embraçado desde cedo com a gordinha do bundão Botadão, desce e vai no chão Embraçado desde cedo com a gordinha do bundão Empinando desse jeito, eu vou namorar com ela Balanço o Buda, eu tô tomando tapa na geleia Eu já tava três dias, cê sabe gatinha pra onde nós vai É festa daquele gordito Lá nem tem bonito, tem rico demais Me terminei, pode chapar A de ao leste, chegando pra lá O carro com cinco mulheres, meu sócio Tá gostosinho ou não tá? É revoada O convite é um mel e uma erva bolada Transestina das brava Só postei TBT pra não dar uma molhada O tubarão, cadê você? Subiu baixo, cago mais baby Aglomeração no quarto Guarô na TV Brizola, Brizola, me ajuda, mano Cê é louco, mano Kevin tá muito louco aqui, mano Deu voadora no tio Cláudio Tá dando, mano, móvel o trabalho Trouxe o cachorro dele, revoada Tá comendo os móveis do tio Cláudio Revoada, para, revoada Revoada, para Cheguei do nada na revoada de louco Que o tubarão me convidou Já tava chapado no meu carro Tinha quatro, ficou tudo ok Depois que o Michael Douglas colou Vai morena, dança até o chão Que eu quero ver Vem sem pena, chama a pretinha do poder A festa é louca, as mina tão tirando a roupa E é poucas Hoje o Brizola come todas Vai no chão, vai Vai no chão, vai, vai Vai no chão, vai Vai no chão, vai, vai O Pedrinho tá tocando a revoada de malandro E hoje a festa tá apenas começando O Pedro tá tocando a revoada de malandro E a festa tá apenas começando Pode habitar com força É revoada de malandro Só tem o bitch que ela vem jogando Só tem o bitch que ela vem Pode habitar com força É revoada de malandro Só tem o bitch que ela vem jogando Só tem o bitch que ela vem Alguns amigos maluqueiros estão comigo Na mão picada a chave que elas pousam É revoada e tá pouca nos clandestinos Pocas ideia pros verreco pode tá As pervertidas me veem e jogam sorriso Mas a cunhada é malandra em ganhar Minha intenção era trampar e ficar nisso O tubarão já começou a revoar Só tem mina gostosa As mais cabulosa Vi que o barraco desabou Vi que o barraco desabou Fui pra gravar clipe mas minha mina me achou Ela sacou a pistola Mandou todas embora Vida fica calo por favor Era videoclipe mas os moleque arrastou Será que lá arruma alguma coisa Será que lá tem umas loucas que gostar dos rap Ó quem quiser pau eu vou tocar em todas Nós é os menino lá do trap mas nós é mó bag Cê sabe chefe o tubarão chamou na ligação Falou que é mó situação pra eu ir pra lá agora Qual foi meu sócio Parça mulher do Davi tá aqui Tá dando tiro e tá mandando todas as mina embora Calma que eu tô chegando Já tô vendo um plano Cês quer me fuder mesmo e sabendo que eu não minto Ela já me odeia e xingou a favela inteira Já disse que eu tô saindo e levando o Davi comigo Cês sabe que eu sou louco de verdade E eu vou falar sem maldade E essas oportunidade não se perde Cês pode ficar brigando aí fora Só reclama quem não goza Eu vou machar ela pra dentro e me esquece Vi que o barraco desabou Fui pra gravar clipe mas minha mina me achou Até chamei as minhas amigas por meus pausa Pega a visão que nós parte foi revoada Vem várias lones só eu de preta mandraca Já nós disse que hoje já deixei lavada O tubarão falou que cega é gigante Que só quer as minhas que usam silicone Não sabe o baixo que elas vem Vem que elas vem de tão distante E nós descia assim devagarinho Sobe assim você olhando pra mim E nós descia assim devagarinho Sobe assim você olhando pra mim E nós descia assim devagarinho Sobe assim você olhando pra mim E nós descia assim devagarinho Sobe assim você olhando pra mim Fala meus pausa o que cê tá fazendo da sua vida Tubarão Tá tipo seu limite igual seu cartão Dinheiro na mão Calcinha no chão Revoada de malandro Sem censura só proibidão Voucher subiu As puta se abriu E viu que nossa tropa é só porra louca mesmo A loira anúncio Meu drink caiu Só silicone e bunda o motel tá enchendo Sem celular pra não dar confusão Tome essa droga que dá mais tesão Hoje o conflito vai ser no colchão E nós subiu o voucher das do casarão Sem celular pra não dar confusão Tome essa droga que dá mais tesão Hoje o conflito vai ser no colchão E nós subiu o voucher das do casarão Pode habitar com força É revoada de malandro Solta o beat que ela vem jogando Solta o beat que ela vê Pode habitar com força É revoada de malandro Solta o beat que ela vem jogando Solta o beat que ela vê Tava de boa em casa Recebam a ligação do tambarão Acho que vai ter voada Se for fazer me dá um salvão Mano eu tô bem alto Tô jogando bala dentro do copo do povo Se a brisa bater eu pego empregada de novo Acho que ela gostou de curtir a vida Os moleque do Eu deixei a gata zoar Agora eu vou ter que aturar Bem acelerada Ela ficou Louca, lindona, querendo me dar Ela vai sentar Hoje a bonequinha vai brincar Sabe que o brinquedo colou Lalaia, 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 lalaia E eu que era careta Não bebia nada E quando bebia fazia careta Isso foi antes de ligar pro tubarão Mansão, carrão, cordão, bundão No chão, desvirtuei Aí me apelidaram de mandar Que me passaram baseado E falou que o DJ Pedro é louco O revoada tá latindo pro tio Claudio Tem uma mina de pistola, acho que é Taurus E o Iggy como sempre, desde a virado Brinquedo assassino, moleque bolado E o Kevin muito louco, só bebeu o caro puro Com água de coco, ele lavou o carro E as garotas de biquíni saboaram Revoada de malandro Todo dia é revoada Sabandran, capuz, vilão Anima o meu sócio, que tá tudo bem Hoje é clandestino, tubarão colou também Pode habitar com força É revoada de malandro Solta o beat que ela vem jogando Solta o beat que ela vê Pode habitar com força É revoada de malandro Solta o beat que ela vem jogando Solta o beat que ela vê Solta o beat que ela vê Solta o beat que ela vê Tava de boa em casa Você põe a ligação do tubarão Acho que vai ter voada Solta o beat que ela vê Sou a sprawitada Tava de boa em casa Tava de boa em casa Tava de boa em casa Bola mais um beck que vai ser um som Que o beat do Murilo do LT tá muito bom Bola mais um beck que vai ser um som Que o beat do Murilo do LT tá muito bom Que eu bola as ideias pra quem não interessa Pra quem não tem pressa De ouvir e escutar Que uma garota me deixou chateado Me deixou sem cabeça até na hora de sentar Pra que isso minha menina? Eu fiz do jeito que você queria Não é mais dona da minha vida Eu me cansei, tô precisando de uma terapia Pra que isso minha menina? Eu fiz do jeito que você queria Não é mais dona da minha vida Eu me cansei, tô precisando de uma terapia Sem cartão clonado Que eu canto e ganho bem pra caralho Então vou resticar a porra toda E vou que São Paulo Colar na rua Augusta com meus placos Saí comprando essas putas todas Quem sabe assim eu te esqueço Com alguém que tá do mesmo jeito Quem sabe assim eu me relembro Com alguém que senta do seu mesmo jeito Na cama safada Saudade de te ver pelada Por isso que o preço fica igual você É da mesma raça Tá me olhando com aquela cara Tá com a mesma gira que você É na mesma casa Eu não acreditei naquela casa Tive entendido seu modo de viver Sua safada Mete o pé da minha quebrada A minha cara cê nunca mais vê Pra que isso minha menina? Eu fiz do jeito que você queria Não é mais dona da minha vida Tô me curando com aquela terapia Pode fazer um copo e aumentar o som Que o bicho do Murilo e do LT tá muito bom Pode fazer um copo e aumentar o som Que o bicho do Murilo e do LT tá muito bom Sabe quanto tempo eu demorei pra entender Que a gente longe pode ir pra ter mais a ver Saí sem destino, tô de volta A rolê Coração gelado O sangue começa a ferver Pensa onde eu posso estar Mas não vai ter o que fazer Vida louca Rockstar Pra que isso minha menina? 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 Sem cartão clonado Que eu canto e ganho bem pra c**** Por isso eu já sei vai me ligar De cordão dourado O tênis combinando com meu jaco Eu sei que elas gostam de olhar Saí comprando essas putas todas Saí comprando essas putas todas Chao Corro tá comendo E ninguém tá vendo Corro tá comendo Corro tá comendo Ja É menina 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 E eu fui do jeito que você queria É menina Não é mais dona da minha vida É menina Novidades na área, carne nova no pedaço Ela tem piscina, sei de onde cê veio, tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê trans, tudo isso sua amiga contou Não fui, não bebo, só trans, quer desafiar, só vim amor Cê vai sentando com as tatapadas, cê vai jogando com essa bela raba Que sedução, bebê, não sai de cima, respeita, alfaça, não me subestima Não vai subindo, não vai subindo, não vai descendo, não vai descendo Não vai subindo, não vai subindo, não vai descendo, não vai descendo Não vai subindo, não vai descendo, não vai descendo, não vai descendo Novidades na área, carne nova no pedaço Ela tem piscina, sei de onde cê veio, tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê trans, tudo isso sua amiga contou Não fui, não bebo, só trans, quer desafiar, só vim amor Cê vai sentando com as tatapadas, cê vai jogando com essa bela raba Que sedução, bebê, não sai de cima, respeita, alfaça, não me subestima Não vai subindo, não vai subindo, não vai descendo, não vai descendo Então vai travando nossa roça, salientando, aguenta a calada Não vai subindo, não vai descendo, não vai descendo Não vai subindo, não vai descendo, não vai descendo, não vai descendo Não vai descendo, não vai descendo, não vai descendo, não vai descendo Não vai descendo, não vai descendo, não vai descendo, não vai descendo Não vai descendo, não vai descendo, não vai descendo, não vai descendo Não vai descendo, não vai descendo, não vai descendo, não vai descendo Não vai descendo, não vai descendo, não vai descendo, não vai descendo Não vai descendo, não vai descendo, não vai descendo, não vai descendo Não vai descendo, não vai descendo, não vai descendo, não vai descendo Não vai descendo, não vai descendo, não vai descendo, não vai descendo, não vai descendo Esse é o DJ Duck porra, porra Eu fico toda excitada quando vejo ele assim Eu puxo lá nas costas, mas eu vou de rádio Eu puxo lá nas costas, mas eu vou de rádio Vem colocando, vem colocando Vem colocando, colocando tudo em mim Vem colocando, vem colocando Vem colocando, colocando tudo em mim Vem colocando, vem colocando Esse é o TJ Duck, porra, porra O TJ Duck, porra, porra O TJ Duck, porra O TJ Duck, porra, porra vamos a ir a trabajar con el sueño ya tu sabes salir a coronar quiero un carro pa frecciar a traerme los millones para mi casa a levantar la vara esta fea no hay trabajo y si hay no me lo dan porque soy de un barrio bajo asi que no queda de otra que lo saco levantar ojalá sea de coca vamos a ir a trabajar y lo saco levantar vamos a ir a trabajar yo me tengo que montar tenemos que coronar vamos a ir a trabajar y lo saco levantar vamos a ir a trabajar yo me tengo que montar tenemos que coronar nos tiraron coordenadas que tiraron una bomba y la ley no corrió nada que la vara esta caliente y hay fila en el puente en la navale la cagada dice quieren ver mi gas pero los tengo mamando porque en puta tengo mas de la de la isla para atrás ahí recogió a mi compa se le dijo que ademas vamos a ir a trabajar y lo saco levantar vamos a ir a trabajar yo me tengo que montar tenemos que coronar vamos a ir a trabajar y lo saco levantar vamos a ir a trabajar yo me tengo que montar tenemos estamos listo pa la guard ninguno de ustedes me puede superar pa cucarachas como ustedes tengo listo right, para ganarme me tienen que clonar soy yo el unico hijueputa que puede estamo la Eu sou o único que pode conduzir black Sou o artista mais versátil de la nova Muchos se mordem quando me veem na escena Hacendo que a guia le mueva as caderas E todos os chatas muevan a cabeça Sou como o huracã, categoria 4 Muchos querem detenerme desde hace rato Artista que se pone, artista que eu desbarato Desde quando a escopeta se le caga o pato Rãn, kang, kang Maniga mi letra esta hot 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 No me pueden ganar, na, na Ni pagando los views papi me pueden superar Estamos llenando la pichinga Espero que a la vuelta volvamos hasta la pinga Que la humildad nunca se extinga Y a todas esas güilas vamos a estarle dando pinga Estamos llenando la pichinga Espero que a la vuelta volvamos hasta la pinga Que la humildad nunca se extinga Y a todas esas güilas vamos a estarle dando pinga Estamos fazendo o coronê E o que se vira depois de que eu o detone Ei, monos, traicione Que para hacerlo, você não tem suas razões Não faça que eu o ejecute A chuva está ansiosa, que eu me o fume Veja que a muerto é o que huele a su perfume Não faça que o fume, não faça que o fume Estamos llenando a pichinga Espero que a volta volvamos até a pinga Que a humildade nunca se extinga E a todas essas guilas vamos estar dando finga Estamos llenando a pichinga Espero que a volta volvamos até a pinga Que a humildade nunca se extinga E a todas essas guilas vamos estar dando finga Inunamente millonaria, só penso en fajos de billetes Conecte con colombia que se fuma de la verde 2021, ustedes saben, vengo fuerte En busca del dinero, ocupo estar a cachete Lo mío ya lo sabe, no estamos creyendo en nadie Algunos me critican por el estilo que traje Pero a mí me vale lo que digan de mí De por si ninguno de ustedes me mantiene a mí Mala vibra, yo no quiero eso y en plan de progreso Tener la buena vida estoy luchando por eso Le pido al de arriba que bendiga mi día Si me libre de tanta hipocresía A veces me pongo difícil porque la gente quiere abusarse No juegue de malvado, siempre hay alguien que la parte Tengo un poco wheelers que me dicen que me quieren Creo que vivir sin mí ellas no pueden Vengo tan fresco, 20 viene violento Se mete con nosotros, pegarás en concreto Somos las nuevas voces del gueto Los míos saben que lo que yo canto es cierto La avioneta con la coca choco No la meto en mi nariz Vendo y vendo, ya la mica se vendió Yo soy el Conecter, no soy ningún cargador La avioneta con la coca choco La avioneta con la coca choco El piloto con la coca choco Me alegro que en la avioneta aterrizo No exploto La 40 cuando suena te mato Cargata la AK negro, pásame la call Millones de impuestos, la panga regresó Díganle a esas ratas, no vacilen con queso Porque un alien, va a jalarle los pies Regale los tiros, cocodrilo, dientes Saben todo, se puede morder, coroné Se joden, coroné, se joden, coroné Una AK, con la boquilla al 3 Nadie pudo ver cuando te asesiné Bang, bang, de Colombia de Link Coca blanca como puta de Jacobich Solo llámame ese que aterrice en el mar Un alien en la panga rápido va a jalar La avioneta con la coca choco No la meto en mi nariz Vendo y vendo, ya la mica se vendió Yo soy el Conecter, no soy ningún cargador La avioneta con la coca choco Choco, choco, yis La avioneta con la coca choco Choco, 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 rrrr Rrrrrrrrrrrrrmm Rrrrrrrrrr Mais uma vez, o tesão foi mais forte que eu No baile da FM Tudo aconteceu, o risco e balão Eu confesso que já estava na onda Você chegou e me pediu de novo no banco do carona Agora fudeu e não paro mais Na onda que eu tô e não paro mais Gente, eu tô doido e não paro mais O ódio que eu tô e não paro mais Você tá firma, trava em cima Você tá firma, trava em cima Eu me apaixonei, saudade que não acaba mais Mais uma vez, o tesão foi mais forte que eu No baile da FM Tudo aconteceu Quando a metal paint ela já vem no faro Pra fazer minha mente com papinho safado Vai diretamente no meu ponto fraco Proposta decente dentro do meu carro Colocando a mão por dentro do meu short Banco do carona, desce a fumaça assada Depois que acende o beck e a moça acorde Pra fight, 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 fight Na onda, foi assim que nós fudeu Abona, pede pra parar nem eu Bastada, a foda que nós deu Mais uma jota que se envolveu, não teve jeito aí Mais uma vez, o tesão foi mais forte que eu No baile da FM Tudo aconteceu Agora vem doido e não paro mais Na onda que eu tô e não paro mais Chego doido e não paro mais Hoje que eu tô e não paro mais Senta firma, trava em cima 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 Senta firma, saudade que não acaba mais Mais uma vez, o tesão foi mais forte que eu No baile da FM Tudo aconteceu 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 Isso incomoda muita gente Sinceramente eu tô é pouco me lixando Se eu fosse anônimo e não tivesse nada Duvido muito que alguém tava me julgando Nessa estrada eu corri e olho só pra frente Por isso mesmo eu sigo me adiantando Liberte todos os seus sonhos das correntes Olha só a vida que nós estamos levando Jovens milionários e os moleque empresário Que veio da favela Sem adversário chega até a sei lar Então acende aquela vela Já passei veneno por isso que eu gasto mesmo Sem pensar no que já era Reuni algumas faixas rosa e se intoquem A vida é linda só pra quem sabe viver Nós mete macho é nós que faz acontecer Puta me liga toda hora pra medê Mas sempre tô ocupado com outras no meu apê Mas que roleta na chave de SP Deixa enxacada as pepeca das bebê É uma noite não vai mais se esquecer Nós sempre é pouco pra entender Pouco, pouco pra entender Pouco, pouco pra entender Pouco, pouco pra entender Nós sempre é pouco pra entender DGGB Vai! DGGB Tudo que eu faço incomoda muita gente Sinceramente eu tô é pouco me lixando Se eu fosse anônimo e não tivesse nada Duvido muito que alguém tava me julgando Nessa estrada eu corri e olho só pra frente Por isso mesmo eu sigo me adiantando Liberte todos os seus sonhos das correntes Olha só a vida que nós estamos levando Jovens milionários e os moleque empresário Que veio da favela Sem adversário chega até a sei lar Então acende aquela vela Já passei veneno por isso que eu gasto mesmo Sem pensar no que já era Reuni algumas faixas rosa e se intoquem Riviera ou Ilha Bela A vida é linda só pra quem sabe viver Nós metem macho é nós que faz acontecer Puta me liga toda hora pra meter Mas sempre tô ocupado com outras no meu apê Mas que roleta na chave de SP Deixa enxacada as pepeca das bebê É uma noite não vai mais se esquecer Nós sempre é pouco pra entender Pouco, pouco pra entender Pouco, pouco pra entender Pouco, pouco pra entender Nós sempre é pouco pra entender Pouco, pouco pra entender Jovens milionários e os moleque empresário Que veio da favela Sem adversário chega até a sei lar Então acende aquela vela Já passei veneno por isso que eu gasto mesmo Sem pensar no que já era Reuni algumas faixas rosa e se intoquem Riviera ou Ilha Bela A vida é linda só pra quem sabe viver Nós metem macho é nós que faz acontecer Puta me liga toda hora pra meter Mas sempre tô ocupado com outras no meu apê Só falta com a gravante daquela gente Se convida Olha bebê privacê No jet com o MC Nunca querendo curtir Fácil pro baixo subir Que os pop está na favela Quer usufruir Caenamacan e vi Solohan Mais um pecado de Eva Adão bem rico e louco de Eva O que anda pensando eu não faço ideia Fora M-Vibe Hoje é homenagem Ela já sabe que é o preto chique Boca às vezes de ator pornô Tipo vioto de Lambo na siste Lacoxa o kit Ela se beija Que vida de filme Essa japinha toda rosadinha Ou é faixa rosa ou penta era fake Uh yeah Chique guerreiro não tá como antes Casado mas a passada é elegante Pagos o picos Presente é brilhante Alugar cartão black e viagem pra Londres Let's go na praia E para nunca E para nunca Revoar de todo dia Eu tô na faixa Esgo na praia E para nunca Revoar de todo dia Eu tô na faixa Um milhão no stories e na minha poche vermelha Tubarão come nas vagabunda de veneda Feliz ano novo seja bem vinda princesa Com quem se diverte na vida de safadeza Deixei de lá da carenada Engatei o jet fui pra praia Areia em mar me sinto em casa Sinta-se a vontade na minha sala Biquini de fita ela faz marca Vem cê tá com o rei da revoa Vem nós que banca MD do rosa tia sanha Quais cê conhecer minha arte manha Quais só nós pana Hoje cê tá com os novin da lancha Faço meu barco de motel Eu te soco olhando É que eu casei com a brava anel Comoveu o Brasil Tubarão rocando com a filha do tio Sil Mas bebê vai tomar mel Pegando fuzil Hoje é Let's go Os quebrada em placa Que patrocina iPhone, Louis V Silicone Tropa da arrancadil Os quebrador de cama boxe Capricha na sentada A tal da presença top Tá ganhando dinheiro Igual malandro dando golpe É que nós gera engajamento Tem alcance na favela Nós traz entretenimento Mostra a rua Nossa tela Filme de longa Metragem De noite Na na favela Vai acompanha que os moleque Faza Let's go Nós foi Eu sei Só vim com a solução As anão As anão Dinheiro na minha mão As anão As anão As anão Hoje eu tô forte Eu só não sei como ela sabe disso Virada de chave Na semana Sobe mais um disto Vem minha cara de tralha Sabe que eu sou envolvido Ela me olha desde o início Bem de vestidinha Tentando tirar um sorriso Me viu passar no baile Pediu pra sarrar no bico É que eu sou do corre Eu sou do corre E a novinha quer colar comigo Só fala o pique Que eu mando na hora Ela fala Eu te amo Chupando meu pito Que eu sou do corre Eu sou do corre E a novinha quer colar comigo Se pede selinha Eu mando e se fuder Só fala o que amo Se tem voada tem nois Se não tem nois tá xuxa Por onde eu passo Eu embaço As loira é o meu gosto E o paladar do maloqueiro É o escamadeirado A tropa sempre mastigando Eu to fortão de pataco Fiz dinheiro Fiz minha cara E hoje levo uma mefa E SP nas madrugada De x6 cortando velho Chama aquelas gato Esquece as mágoas Brinda a revoada Hoje não adverte E sabe viver a vida Joga a carne na greia Do frizz tira a cerveja Jetsuque Joguei na beira A cereia foi pareia Mas voltou pro maço Enfim Pagodinho Gelinho Eu sou 01 E nada vai mudar Havaiana branca Joguei no pé No pé No pé Perdi a amarela Peita do Brasil O pai vai É anima de mulher É Mas tudo no sigilo Tem que ser no pé Isso que é uma tótica É Menino raro eu sou O tanto que nós faz por mês Ano que vem aposentou Let's go Let's green Let's move Que o verdinho Desce pro GBR E pro magrinho E pro gordinho Let's go Let's green Let's move Que o verdinho Desce pro GBR Let's go Let's go Let's go Na praia E para nunca Revoar De todo dia Eu tô na farra Let's go Na praia E para nunca Revoar De todo dia Eu tô na farra Os bico tão se perguntando Quem é esse favelado na poste do ano Que sempre passa aqui roncando É cinco no pente e aqui tá na frente mamando Já sabe bem qual é o plano Conforme nós gasta só vê mais dinheiro entrando É, ela se amarra num malandro E quer se exibir quando me vê se aproximando Quer doce? Quer doce? Pede MD Indecisa sei que quer sensação de poder Sei que MT só quer meter Trouxe amiguinha nova é doze horas de prazer Aqui tem pra você escolher Nas praias de RJ, os maloca de SP Sempre chique como deve ser O uísque é como as puta lá te ensina a viver Vitoral Paulista, nóis tá em outro nível Gangster, artista que banca as comestível Pergunta pras mina, quem é que alucina Elas vão falar que é a bala da verdinha Noite cabulosa GTA São Paulo Chama Sacha Rosa que a mansão tem nove em quarto Tô com as pipoca que se perde no embalo A noite é nossa e tem droga pra caralho Vimensa com belas mulheres Fuma nos melhores becks Ela dançando na roda do beat do GPR Essa menina é muito sexy Sexo na rave, ela já tão crazy Jogando loucona de vico verde Let's go my lady, senta pôs moleque que tá cheio Jogando a conta da roleta, a branca e a preta As duas se beijam na frente do preto caro Pai dela racista, capa de revista Tô pagando a vista, as branquinha do olho claro Os maloqueiro tá na frente desse metaverso As tonelada vem nos túneis de Ratanabá Elas rebolam em frente, a Red garante o sucesso Faz chique toque de marquinha e pede pra gravar Eita, olha a sensei tá zoncando Eita, os bico tá se incomodando Eita, o litoral que tá pôcando Eita, o que o Igor tá pensando Eita, olha a sensei tá zoncando Eita, os bico tá se incomodando Eita, o litoral que tá pôcando Eita, o que o Igor tá pensando Eita, revoada Não paro nunca, o pai tá na casa Eles falando que a sessão tá inspirada Eita, revoada Não paro nunca, o pai tá na casa Eles falando que a sessão tá inspirada Eita, revoada Não paro nunca, o pai tá na casa Esqueci, seu abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Bota bebê, bota neném Se não for você, não vai ser ninguém Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Bota bebê, bota neném, bota bebê, bota neném Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Bota bebê, bota neném Se não for você, não vai ser ninguém Diferente de tudo, diferente de todos DJ Iris e DJ Guga Bota bebê, bota bebê, bota neném Se não for você, não vai ser ninguém Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Bota bebê, bota bebê, bota neném Bota bebê, bota neném Se não for você, não vai ser ninguém Bota bebê, bota neném Se não for você, não vai ser ninguém É mais uma pro Brasil Pode espalhar que explodiu É o DJ Guga, é o DJ Iris Já sabe que é rica Bota bebê, bota neném Se não for você, não vai ser ninguém É o DJ, eu tô com saudade daquela sentadinha Eu tô com saudade do Guga É o DJ, eu tô com saudade daquela sentadinha Apenas tem bebê, apenas tem bebê, bota neném Eu tô com saudade do Guga, é o DJ Metidi E o bravo tem nome Novidade na área, carne nova no pedaço Ela tem piscina, sei de onde cê veio, tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê trans, tudo isso a amiga contou Não fumo, não bebo, só trans, quer desafiar, só vim amor Cê vai sentando com a sua talapada Cê vai jogando com essa bela roupa Que sedução, bebê, não sai de cima Respeita, faça, não me subestima Não vai subindo, não vai subindo Então vai descendo, te, 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 se é doido Vai travando, roça, roça Salientando, aguenta, calada Novidade na área, carne nova no pedaço Ela tem piscina, sei de onde cê veio, tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê trans, tudo isso a amiga contou Não fumo, não bebo, só trans, quer desafiar, só vim amor Cê vai sentando com a sua talapada Cê vai jogando com essa bela roupa Que sedução, bebê, não sai de cima Respeita, faça, não me subestima Não vai subindo, não, não subindo Então vai descendo, te, 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 se é doido Vai travando, roça, roça Salientando, aguenta, calada Olá, 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 olá Olá, 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 olá Estimriz da teleщё حاander Beleza, trevo, olá, 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 olá Eita, teleieben, olá, 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 olá O que é isso? O que é isso?